Olá pessoal, sou o Diego da Costa e esse é mais um administração em um minuto aqui na sua TV 93. Hoje quero falar um pouco com vocês sobre oportunidade. Muitas pessoas ficam lamentando, ah, se eu tivesse uma oportunidade, ah, se aquele emprego fosse meu, se aquela função fosse minha. Impressionante, meus amigos. A oportunidade, você tem que buscar uma preparação para a oportunidade que vai chegar para você. Nós todos temos oportunidade de fazer várias atividades, sejam elas voluntárias, sejam profissionais, mas é importante que você esteja preparado para quando aquela oportunidade aparecer na sua vida. Então, não basta ficar apenas lamentando, ah, se aquela oportunidade aparecesse, ah, se eu tivesse uma oportunidade. A oportunidade, ela vai chegar para você, mas depende muito do seu trabalho, do seu esforço. Então, busque sempre atuar com foco e na sua atividade profissional, o que é mais importante. Essa foi mais uma dica aqui do Administração em um minuto na sua TV 93. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Administração em um minuto. Até mais!